Análise de mercado do café com Joãozinho Grafista Após fechar dois mil e vinte e três em constante alta, os preços do café tem passado por queda nos primeiros dias deste ano dois mil e vinte e quatro. O movimento já era esperado por conta da chamada realização de lucros, que acontece sempre quando as cotações atingem patamares elevados. Ainda que durante um tempo em Nova Iorque houve sustentação em cento e oitenta e seis centavos de dólar por libra peso, a alta disponibilidade de mercadoria em cento e oitenta e cinco centavos por libra peso puxou os preços para baixo. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, analisa as movimentações do mercado do café até agora em janeiro. O registro de chuvas no Brasil e a nova subida dos estoques certificados, na visão de Joãozinho Grafista, também foram responsáveis por pressionar os preços do grão para baixo. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há vinte e quatro anos como Joãozinho Grafista, desde março de dois mil e vinte e vinte representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, também representando a corretora Mirai Asset desde julho de dois mil e vinte e três. E bora lá falar do mercado do café, como é que foi essas primeiras semanas aí no café, praticamente já hoje é quinta, então as primeiras duas semanas e de realização de lucros. E lógico, não estou gostando desse movimento que o mercado está fazendo, uma hora ou outra ele ia realizar, os indicadores estão sobre vendidos, então uma hora ou outra ele pode tentar fazer uma correção técnica, foi o que aconteceu anteontem, dia nove, até chegou a esboçar uma alta de trezentos pontos, quase quatrocentos pontos, testou a média, encostou na média móvel exponencial de vinte e um dias, que ela está nos um oito meia, mas não aguentou, por quê? Porque tem muita opção de venda a cento e oitenta e cinco lá na bolsa de Nova York e aí força o mercado para baixo. Essas opções vencem no início da segunda semana de fevereiro antes do carnaval. Você tem aquele estudo de análise gráfica que eu gosto muito, chama-se Fibonacci, então vamos partir da mínima de outubro, que foi a mínima do ano ali, abaixo dos cento e cinquenta cento por libra peso, até a máxima que testamos no final do ano, ali na casa dos duzentos e três, então a gente tem o que a gente chama de trinta e oito por cento de fibonacci nos cento e oitenta e dois, quer dizer, mercado a oitenta e dois e meio, então fechou a cento e oitenta e um e quinze nesta quarta-feira, com trezentos e duzentos e noventa e cinco pontos de queda, a gente tem cinquenta por cento de fibonacci, que é onde eu acho que ainda o mercado deve testar, que tem muita opção de compra, na casa dos cento e setenta e cinco, mas aí depois se perder, a gente tem o próximo ponto de fibonacci, que a gente chama de sessenta e um por cento, lá na casa de um meia oito, depois o suporte forte é um meia cinco, depois um meia zero e depois cento e cinquenta e cinco, ou seja, a gente ainda pode ver o mercado físico cair aí em torno de cento e cinquenta reais, quais são os fundamentos, o que está pesando no mercado, o que está fazendo com que o café, de uma hora ou outra, ele viria essa realização, a gente tem um grande motivo aí, que foram as chuvas no final do ano, no início do ano, de cem, cento e cinquenta, duzentos milímetros, pelo menos aqui no nosso Cerrado Mineiro, Alto Paranaíba, e aí você tem aquela estoque que sempre força o mercado ou para cima ou para baixo, que é o estoque certificado, sempre tem monitorado aqui para vocês, o que é o estoque certificado? Ele é o café lavado, é o café cereja descascado posto lá na bolsa de Nova York, então o que ele faz? Então é o café, é o cereja que o exportador compra do produtor e ele tem que colocar esse café lá na bolsa, e esses estoques estão voltando a subir, e nesta quarta-feira, por exemplo, ontem subiram mil seiscentos e oitenta e seis sacas. É lógico que, por um lado, o haraca está caindo, o conilon está subindo, antes de falar do conilon, então é como eu falei, outras commodities também caíram nesta quarta-feira, o mercado ainda está sendo pressionado, como eu falei, pelo clima favorável, nas lavouras, muitas chuvas, já no conilon, hoje, por exemplo, ontem, desculpa, ontem o café conilon, contrato março, lá na bolsa de Londres, bateu máxima histórica, dois novecentos e vinte e três, o contrato janeiro, que praticamente está só entrega, mas bateu a máxima de três mil cento e cinquenta, pelo Fibonacci, o objetivo é buscar os três mil, três mil e cem, três mil e duzentos no contrato março, na bolsa de Londres, os fundamentos, no caso, lá do conilon. Segundo o treino, de acordo com a agência Reuters, existem ainda preocupações de que os ataques aos navios lá no Mar Negro possam perturbar o fluxo de fornecimento dos produtores asiáticos de conilon para a Europa, levando ao congestionamento dos portos e à escassez de containers. A gente viu isso acontecer no ano passado, no início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Tivemos um problema sério de containers. E no caso do conilon, a gente sabe que lá no Vietnã eles estão terminando a colheita, então como é que eu vou escoar esse café com esse problema aí da guerra? Outras notícias interessantes, durante a semana, a safra da Costa Rica caiu 13% devido ao início das chuvas. Então isso acaba sendo um pouco altíssimo para o mercado, porque a gente sabe esses estoques são lá de estoque certificado, que eu falei agora há pouco, são de Brasil, Honduras e um pouco dos países aí da América Central. Pronto, para terminar, uma notícia que chama a atenção, chama a atenção a gente vê o consumo, a gente vê um país como a Índia, é um grande produtor de café e está aumentando muito, muito o consumo por lá. E a prova, é uma notícia que saiu durante a semana, que a Starbucks, que é uma das maiores empresas doifadoras aí do mundo, ela está aumentando o número de lojas lá na Índia. Eles têm 500, hoje está em torno de 500, eles querem aumentar para mil lojas, mil cafeterias da Starbucks durante os próximos quatro anos. E isso é uma prova de melhora da procura lá nos países asiáticos. Bom, para terminar, então vamos lá para as cotações, como é que ficaram aí ao longo desta quarta-feira. Sul de Minas, cereja, bebida finíssima, 14,16 mil e sessenta reais, quer dizer, esse é o cereja descascado. Bebida fina, mil e dez reais, 15% de cata, novecentos e cinquenta e cinco, 20% de cata, novecentos e quarenta e cinco. Cerrado Mineiro, Final Cup, finíssimo, né? Cereja descascado, mil e setenta e cinco. Bebida fina, mil e quinze. Bebida boa, 15 de cata, novecentos e sessenta. 20 de cata, novecentos e cinquenta. Zona da Mata, agora Matas de Minas, não pode chamar mais Zona da Mata, né? Cerejo Duro Despalpado, mil e trinta. 20% de cata, novecentos e quarenta. 25 de cata, novecentos e trinta. Duro Riado, 20 de cata, novecentos e dez. Duro Riado Rio, 20% lá nas Matas de Minas, novecentos reais. E o Conilon, Vitória da Conquista, setecentos e noventa. Tipo, seis. Um fino, um corelão tipo sete, setecentos e oitenta e cinco. Tipo, sete, oito em Vitória, setecentos e oitenta. Vai café, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o trinta e oito, é o nove nove um oito um zero um dois três. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia. A passagem destaca como a generosidade e a preocupação com os menos favorecidos podem ser uma fonte de bênção, não apenas para aqueles que a gente ajuda, mas também pra nós. A mensagem nos lembra que ao negligenciarmos os necessitados e oprimidos, nós desconsideramos não apenas suas necessidades físicas, mas a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para aliviar o seu sofrimento. A compaixão e a bondade não são apenas virtudes morais, mas expressões práticas de amor e cuidado pelos outros. Somos desafiados a não fecharmos nossos corações diante das necessidades dos que nos rodeiam, mas a agirmos com misericórdia e generosidade. Essa atitude de preocupação genuína com o bem-estar dos menos favorecidos é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Além disso, quando nós somos generosos, receberemos generosidade em troca também. Podemos então refletir sobre como nós temos praticado a compaixão e a bondade nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ajudar os necessitados a ser um canal de bênção para aqueles que sofrem. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Brasil Somos Amém.